Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, no vais presumindo por aí Diciendo que puedo estar sin ti Porque sabes de mí Ei, já sei que a ti te gosto resumir, dizia a meus amigos que sem ti já não posso viver. Ei, não creas que te hagas um favor quando falas a gente de amor. E te culas de mim. Ei, que aí verdade é melhor que era assim que este querido e não poder sentir o que o que o que o que o que o que o que? E já ve, tu nunca me has querido, eu já não ve, que nunca he sido chulo, eu já não sei, pois só por orgulho se quer ver. Ei, 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 já ve, esse triunfo é uma virtude, eu era sombra e luz. Ei, não sei se tu também me recordarás que sempre que queria fazer a paz. e, não sei se tu também, eu já ve, tu nunca me has querido, eu já não ve, que nunca he sido chulo, eu já sei, ei, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.